Pessoal, eu tô aqui no bairro Canjica. Onde que é o pão de ônibus? Ali. Ali, ó. Na curva. Daquele lado, sem sombra, sem nada. Pão de ônibus. Vereadores, prefeito, vamos mudar isso aí, ó. É mais. É. Vai lá pro pão de ônibus. Ônibus chegando. Aí, ó. E o povo acha isso normal. E o povo acha isso normal. Lembra eu falar das calçadas? Tchau. 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 Tchau.